Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar se Deus quiser Gente, ontem eu tava vendo os stories da Cajazeira, né? Eu fiquei simplesmente abismada Não consigo entrar lá nos stories por causa que eu sou bloqueada, gente Mas tem umas amigas ali no Instagram que elas sempre me mandam, né? Que eu agradeço muito Aí, gente, ela simplesmente faz tipo que um desabafo, mas sempre arrogante, sabe? Como só ela sabe ser, ela e as irmãs Cajazeira, lembrando, gente, que a Cajazeira é um Aí, gente, parece que elas disseram alguma coisa que ela não gostou Aí ela mandou ele simplesmente, sim Tá bom, não vou falar aqui, gente, mas acho que vocês entenderam Eu achei ali, gente, o cúmulo do absurdo Mas por que, Mika? Porque, gente, se eu fosse mandar as pessoas que entram aqui me xingando Se eu tava, eu tava lascada, gente Mas só porque eu não mando, primeiro que eu não gosto de palavrão E segundo que eu tô, eu tenho uma educação, sabe? Eu tenho uma educação Mas não, uma pessoa toda debochada, gente Mandando os inscritos, sim Foi isso Gente, se eu não tivesse visto da boca dela Eu diria que era mentira Ou então que a pessoa que tinha me mandado tava enganada Mas não, gente, não é mentira, é verdade Só porque não posso colocar aqui, gente Se eu pudesse, eu colocaria Porque é contra as regras do YouTube Mas ela manda, gente, com todas as letras Acredita nisso? Pra você ver, gente, como uma pessoa tá Tá arrogante, tá prepotente Mas não se lembra, gente Daquela época que ela rolava na lama, né? Cajazeira 1 Você não se lembra disso não, né, querida? Muita gente pensa isso, mas não tem coragem de lhe falar Mas eu tenho, mas eu tenho, tá? Cajazeira 1 Arrogante Cajazeira 2 Arrogante Cajazeira 3 Arrogante As 3 são arrogantes E pra completar essa daí da Cajazeira 1 Né? Pra completar isso aí da Cajazeira 1 Que eu achei uma tremenda falta de respeito Ai, mas errei que... Beleza, mas eles também te dão visualização Não te dão? Ou não te dão? Claro que te dão visualizações Por isso, querida Ah, como eu sempre tô falando aqui Abaixa sua bola Abaixo, tá? Não pense que você... É... Tudo isso que não tá sendo, não Não tá sendo, não Você tá se sentindo a blogueira, né? Tá se sentindo a famosinha do Tutube Mas só que não Só que não Gente, é incrível É incrível, gente Como essas pessoas são arrogantes São prepotentes Quando começam a subir no YouTube Quando tão lá embaixo São muito legais, né? A Cajazeira 1 Era o cabelo dessa altura Parecia ser um... Rolando assim na lama E agora tá se sentindo a tal, né, querida? Tá se sentindo a tal Como eu te falei Muitas pessoas não têm coragem de dizer Mas eu tenho Eu tenho E coloco minha cara, ó Minha cara tapa Mas tem gente que pensa E não tem coragem de dizer Mas lembrando, gente Que eu sempre falo as coisas aqui Mas eu tento ter o maior respeito possível Com as palavras Jamais eu vou abrir a boca Pra mandar Essas pessoas que não gostam de mim Jamais Gente, tô falando assim Que eu não gosto de falar palavrão Principalmente aqui no Tutube Tá bom? Eu fiquei passada, gente Eu fiquei assim Que é assim Estagnada Fiquei estagnada É isso, gente Se vocês gostarem do vídeo Dá um joinha, tá bom? Se vocês querem seguir lá no Instagram É MicaelMendes58 E se você também quiser se inscrever no nosso outro canal Que é o canal Que é o canal Soverdades Eu vou agradecer assim Imensamente Assim Do fundo do meu coração Vocês nem imaginam Quanto que vocês são importantes Pra mim Nem imaginam o quanto O carinho que eu tenho O carinho que eu tenho por vocês Tenho o maior prazer, gente De responder vocês aqui no YouTube No Instagram Respondo sim Muitas vezes Não posso responder na mesma hora Como eu falei Às vezes eu tô em cima da moto E não tem Mas na hora que eu paro Eu respondo sim Respondo todo mundo Tá? Com todo carinho desse mundo Beijão, gente Fiquem com Deus Muito obrigada mesmo Beijão, gente Tchau, tchau